Olha aí, pessoal, para ter saúde tem que se esforçar. Mesmo cansada, eu resolvi fazer minha caminhada. Aproveito e mostro para vocês, mas não quero parar, já que eu peguei o ritmo. Eu saio aqui do Parque Dona Limbu até a pracinha de Boa Viagem. Estou achando mais agradável fazer essa caminhada aqui no calçadão do que lá no parque. E é isso, cansada, sentindo as pernas cansada. Já fui na farmácia, agora há pouco, comprar remédio para lactose. Ele remédio de lactose. Eu ainda não fiz uso, vai ser a primeira vez. Como eu comprei queijo, comi um pedaço hoje, já senti o efeito do queijo, né? Então, eu comprei agora uma caixinha. Vou ver se é bom mesmo esse tipo de comprimido. Hoje eu fiz um queijo com orégano, que eu queria. Não deu para mostrar, mas eu vou ver se amanhã eu mostro o meu café da manhã se eu acordar cedo, porque eu comprei pamonha. Hoje, de novo, comprei duas pamonhas, né? Uma para mim, uma para o marido. E quando chegar agora, depois dessa caminhada, eu vou fazer um jantazinho no meio da pamonha, que eu achei maravilhosa. Não é todo mundo que sabe fazer pamonha, não. Então, a pamonha tem que ser bem fininha, com aquele gosto do milho, né? O gosto do coco, do leite de coco. E como eu encontrei agora essa pamonha de qualidade, já comprei duas. Uma para o jantar agora, né? Com queijinho. E para eu não parar, sair do meu ritmo, né? Já que eu estou conseguindo, pessoal, baixar a minha glicose, com caminhada e alimentação, ó. Eu chamei o maridão, que está aqui, ó. Fala aí para o pessoal. Oi, pessoal. Para fazer aquela caminhada gostosa, né? Agora eu disse para ele o seguinte, é caminhar. Para ficar, né? Vou apertar o passo, e eu gosto de tirar 20 minutos do parque até a pracinha de Boa Viagem. Aproveitando que não tem poucas poucas pessoas aqui, ó, hoje. Eu não sei o que é que acontece, se esse é o dia, ou é o horário, que aí já tem menos pessoas, menos, né? Aqui para não atrapalhar. E é isso aí, pessoal. Consegui marcar a minha vacina e a do marido, segunda dose, para a gente poder viajar tranquilo e entrar nos lugares. Vai ser na próxima quarta-feira. Se der para mostrar, eu tomando a vacina, aí eu mostro, pessoal. Vai ser lá no Geraldão, lá na Indirimeira, no centro esportivo aqui do Recife. O pessoal, ó, a barracinha. Aqui, ó. E é isso, tem que ter força de vontade. Eu peguei agora o ritmo, não quero perder. É? Ó, já comecei a caminhar, as dores já tá sumindo das pernas. E eu fico trabalhando em casa hoje. Tô achando mofo na parte de fora do apartamento. Na porta da cozinha, no teto, na parte de cima. Tá tendo um mofinho. Então, hoje foi aquela trabalheira. Olha aí, pessoal. O marido parece que não tá conseguindo acompanhar o ritmo. Vamos? Aumentando aqui o ritmo. O negócio é perder peso, pessoal. e ficar com a barriga chapada. Né? Tudo que você movimenta, aqui a musculatura aqui da barriga, ela vai ficando rígida. Aqui, ó. Eu sou toda animada. hoje eu amanheci no Roberto Carlos e depois eu tava cantando Que Tiro É Esse? De Jojo Rodinho, pessoal. Que Tiro É Esse? Samba na cara da inimiga Aqui é o setor, pessoal. Tá a turma dos celulares aqui, ó. Qualquer dê eu venho sentar nessa escadeirinha e ficar ali também. Só o celular. Samba na cara da inimiga Aumentando o ritmo seis minutos No meio do parque até aqui já chegando aqui no hotel seis minutos e quinze segundos Vem movimentado hoje os carros, né? Não sei de onde tem tantos carros. Aqui na Avenida Boa Viagem, olha. Olherada ali, ó. No rosa. Olha que bonito, pessoal. Vestido longo. Só fotografando ali. Mostrar aqui um pouquinho o movimento de cá. Aumentando aqui o ritmo. Quando a roupa começa a ficar acogada aí você sabe que já né? O resultado tá chegando. Fechei mais a boca também. Tava assim com aquela cara de bolacha. aí o marido aí o marido queria andar pela praia hoje a noite, né? Quando olhou pela varanda o mar cheio, pessoal. Chega tá batendo e trazendo água aqui pra faixa ali ali. Aumentando o ritmo olha pessoal 7 agora 8 e 7 eu gastei já estou 4 próximos da pracinha de boa viagem já estou chegando aqui no transatlântico é um prédio aqui antigo vários prédios aqui na avenida o negócio é ter saúde né? E a caminhada pra mim faz muito bem eu tenho hernia de disco e desde que eu comecei a caminhar e estou me exercitando bastante nunca mais eu senti aquela dorinha chata porque a musculatura ela fica forte e levanta não deixa bater uma pérdida na outra pessoal e a hernia de disco é justamente isso né? A falta ali no meio daquele pneuzinho o amortecedor já está gasto mas estou perto pessoal olha nove e vinte e um olha as algas pessoal aqui ó o mar jogando pra essa parte aqui aí amanhã amanhece com o sol quente isso aqui fica aquele cheiro ruim nessa parte aqui da praia vamos eu não sei se eu estou conseguindo esse tempo que eu estou fazendo agora de nove minutos cinquenta e nove por causa de não ter mais pessoas aqui não atrapalhar né? na verdade aqui ó na minha frente não tem ninguém que eu possa estar desviando e perdendo aqui o foco da caminhada eu vou levantar levantar aqui um pouco então eu fiz ele melhor tentando respirar como tem que ser eu não sei eu tenho sinosite qualquer coisinha uma friagem qualquer aí que atacar sinosite mas eu já estou tomando vitamina quase que eu perdi o ritmo aqui passando aqui ó pelas placas tá vendo? ali na parte da daquelas barras tá chegando pessoal aqui pra não ter problema e vou voltar nesse ritmo da outra vez eu gastei vinte minutos também fui mais pra lá um pouquinho agora eu tô só aqui até a pracinha como não tem tanta gente eu vou ficar por aqui mesmo é só aí pessoal tô vendo ali o que é aquilo ali que dá é uma leve ali na pecinha o que é aquilo olha aí pessoal passando aqui daqui eu tô vendo alguma coisa brilhando como eu não tô enxergando direito vou até lá pra gente ver se é onde o que é e o marido até o marido também não me fala olha tá parecendo o homem chegar aqui no sinal todo cuidado é pouco aqui vamos esperar aqui abrir o sinal deixa eu mostrar aqui pra vocês eu não sei que ônibus é esse ali não sei se é um ônibus que tem aqui que é uma boate uma discoteca vamos lá pra gente ver olha aí pessoal o ônibus que eu mostrei é um banho comunitário eu entrei no ônibus pedi pra o menino fechar olha aqui fica o chuveiro pessoal de rua que mora na rua vem né toma banho pintei o cabelo aqui ó de massa aqui ó vem aqui toalha olha só pessoal é chamado banho comunitário aqui o rapaz deixou eu entrar pra mostrar aqui ó tá vendo aí também tem umas comidinhas aqui ó aí quentinho o pessoal jantar o pessoal de rua eu entrei pela parte dos banheiros vou sair agora aqui ó pela frente do ônibus bem colorido da minha caminhada olha pessoal eu vim parar dentro do ônibus tá mostrado saindo aqui vou mostrar agora por fora aqui ó saio aqui com cuidado olha aí pessoal o ônibus comunitário estive lá dentro do ônibus vamos ver aqui do outro lado dele tem umas LED agora eu volto no mesmo ritmo da caminhada vou mostrar olha aqui ó é que desligaram as LED agora as LED tava ligadinha aqui ó ó vou mostrar aqui ó vendo aqui ó unidade móvel de emergência e urgência aí ó muito legal siga banho recife esse ônibus aqui que eu vi estava com as LEDs ligadas aqui ó o pessoal de rua vim tomar banho eu fiquei curiosa pra ver dentro como era o pessoal deixou eu entrar o pessoal que tava na fila é disse ela vai ser a primeira é achando que eu ia tomar banho pessoal mas muito legal viu eu tava pensando pessoal que era um ônibus que tem aqui que é uma boate né parte recife aqui todinho pessoal dentro eu tenho a curiosidade de ver como é dentro desse ônibus né e de longe nem eu enxergar direito eu achei que era o ônibus da boate eu disse vamos até lá mas tá aí pessoal até eu matei a curiosidade agora de ver o ônibus no banho comunitário que eu ainda não tinha visto aqui no recife e agora ó tô esperando o sinal fechar tô aqui na praça de bom viagem pra retornar pra casa olha aí pessoal atravessando a rua aqui da pracinha agora eu vou retornar no mesmo ritmo com o marido né vamos no mesmo ritmo já que eu dei a paradinha mas valeu né que aí a gente pode ver o ônibus comunitário pessoal que passa tempo na rua aqui né sem ter um lugarinho com esse calor aqui de do nordeste aqui do recife e é isso aí pessoal o pessoal achou ela vai ser a primeira ainda bem que não implicaram viu nem eu mesmo com a câmera na mão eles não tiveram a noção que eu tava só gravando aí ela vai ser a primeira também eu não podia mostrar dentro ali a parte do chuveiro né e tinha uma pessoa tomando banho são dois banheiros masculino e o feminino né mas valeu a pena viu as dores da perna sumiram com a caminhada que eu fiz até a pracinha desviei e agora eu tô retornando aqui ó parece que essa parte aqui tá mais animada agora na minha volta fiquei lá no parque tá vendo e é isso aí pessoal completar aqui uns 20 minutos com a minha volta não vai dar pra chegar lá no parque dona lindu porque eu dei uma paradinha na pracinha de boa viagem né o marido não sabia identificar que ônibus era eu também de longe eu só vi o brilhozinho mas não identificava achando que era o ônibus da boate que um dia eu vou entrar eu sempre tive a curiosidade de ver como é lá dentro aquele ônibus escuro que passa por aqui assim ó tocando uma música e o pessoal curtindo não sei se tem mesas se é só o pessoal agarrado em algum ferro dentro de um ônibus preto tocando uma música e rodando a cidade toda aqui no Recife vamos finalizar aqui pessoal chegando aqui perto de uma marraquinha vou mostrar aqui ó vamos aqui um pouquinho finalizar aqui com essa noite aqui ó um pouquinho aqui da praia vamos ali mais café essa noite da minha caminhada com o maridão que tá ali tá ali inhas tchau tchau tchau